Então, nosso festejo começa amanhã, dia 12, é o dia de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil. Então, nossa festa começa no feriado nacional e termina no feriado municipal, né? Todos os anos é assim. Então, Maria tem muitos títulos. Nossa Senhora Aparecida, porque apareceu a imagem lá no Rio Paraíba, lá em São Paulo, né? Na Rede dos Pescadores. Maria tem muitos títulos. Nossa Senhora da Piedade, aqui. Nossa Senhora dos Remédios, lá em Chimbiras. Então, Nossa Senhora das Graças, lá em Arari. Então, Maria é a mesma mãe, mesma mulher, mãe de Jesus, que tem muitos títulos, porque Maria, ela tem uma riqueza muito grande a nos comunicar, né? Ao longo desses mais de dois mil anos. Então, você, convidado especial, amanhã, às cinco da manhã, teremos a queima de fogos, na Alvorada, né? Teremos a queima de fogos, a banda municipal tocando, animando, cantando músicas, tocando músicas marianas. E durante esse momento da animação, teremos na praça o café da manhã comunitário. Então, vamos lá, vamos tomar café. Não precisa tomar café em casa, vamos tomar café na praça, né? Temos o café comunitário. Depois do café, teremos a missa, né? Teremos a missa na catedral e depois da missa, teremos a tradicional carreata pelas ruas da cidade, para acordar o povo, para anunciar com foguetes, né? Com muita animação. Então, você que tem carro, tem sua moto, seu caminhão, não é? Venha para cá, vamos participar, fazer uma bonita manifestação de amor, de fé, de devoção à Nossa Senhora, de respeito, né? A Nossa Senhora. Então, você, convidado especial, venha participar, você, irmão, irmã, traga toda a sua família, você devoto de Nossa Senhora, vamos fazer uma festa bem bonita, porque é um momento também de confraternização entre nós, de aproximação entre nós, como cristãos, como católicos. Vamos, vamos vivenciar esse momento forte de fé, de confraternização entre nós, tá bom? E todas as noites tem a Santa Missa, 5 horas da tarde, vai ter a missa para as crianças, 5 horas da tarde, a missa para as crianças, então, mande as crianças, traga as crianças para a Santa Missa amanhã, 5 horas da tarde. E à noite tem a missa também, catedral às 7 horas da noite. Só que às 6 horas da tarde, nós temos a procissão, lá da colônia dos pescadores. Nossa Senhora Aparecida tem muito a ver com os pescadores, né? Então, lá da colônia dos pescadores, aqui da Maçananduba, teremos um momento de oração ali, às 18 horas. Então, em seguida, sairemos em procissão para a missa, onde teremos a conclusão com a missa ali na catedral, tá bom? Então, vamos todas as noites participar, né? Vamos fazer uma manifestação bem bonita, todas as noites, né? A gente agradece desde já todas as pessoas que estão colaborando, né? Amanhã, eu vou estar aqui no programa de novo, com fé em Deus, para agradecer e dizer os nomes dos apoiadores. Então, você que quer nos apoiar, quer nos ajudar, então, basta falar com a gente, vamos apoiar o festejo, né? Vamos estar divulgando o nome, também no telão da praça, todos os dias, todas as noites, o nome dos apoiadores do nosso festejo. São vários investimentos, né? Não são gastos, a gente chama de investimento. Então, tem muitos investimentos para a realização do festejo, e a gente conta com o apoio dos nossos fiéis, né? Possam nos ajudar de alguma forma, tá bom? Então, a camisa está custando R$ 25,00, na realidade é essa. A camisa já saiu, já praticamente saiu esse preço, né? Então, a camisa bem trabalhada, muito bonita, não é? Bem organizada, com muito amor e carinho, para que a gente possa vestir e ficar mais bonito ainda, com o prazer de ter a camisa de Nossa Senhora da Piedade. E para ajudar o festejo, temos também, esse ano, temos que fazer o jeito, para ajudar o festejo, e consequentemente, no nosso centro paroquial, temos uma rifa, né? São 10 prêmios, né? Essa rifa vai acontecer no dia 20, penúltimo dia do festejo. Então, quem quiser ajudar, adquirir, então, temos várias pessoas aí com essa rifa, tem dois bois, tem poupança de R$ 300,00, tem tablet, tem forno, tem várias coisas. São 10 prêmios, então, 10 ganhadores, apenas R$ 10,00 a cartelinha, mas o mais importante não é ganhar, o importante é que você está ajudando, está colaborando com o festejo, tá bom? Então, quem quiser, a Secretaria da Paróquia tem várias pessoas aí, amigos que estão ajudando, tá bom? Então, a gente conta com a presença de todos, desde já, o mais importante também é a oração, vamos orar pelo nosso festejo, que Deus envia a sua providência. A gente tenta fazer da melhor maneira possível e Deus, Ele não se deixa vencer em generosidade, hein? Com certeza vai acontecer muito melhor ainda, vai ser muito melhor do que a gente pensa no nosso festejo, porque é Deus que vai guiar as coisas, é Ele que guia, não é? O nosso festejo, com graça em Deus, será muito bom, maravilhoso, para a honra e glória de Deus e a alegria de Maria de todos nós, tá bom? Contamos com a participação de todos, vamos para o nosso festejo.